Olha lá vem bronca, hein? Lá vem bronca. Os transtornos ocasionados por um coelho entupido vêm revoltando os moradores do bairro montanhês. A situação se agrava, fica mais complicada quando chove. A água invade as casas e como se não bastasse, as famílias são obrigadas a conviver com animais peçonhentos. É. E até um jacaré já foi visto no local. Ah, eu quero ver esse material na outra câmera, câmera 2. Eu quero as imagens aqui. Paula. Travessa dos diretores, bairro montanhês. Os moradores aqui dessa travessa chamaram a equipe do Gazeta Alerta para registrar uma denúncia. Um bueiro entupido que vem incomodando a vida de todos os moradores aqui dessa travessa. Segundo o relato deles mesmo, quando chove quando chega a água, a maioria das casas aqui da travessa dos diretores alaga. E eles não conseguem nenhuma resposta das autoridades, dos órgãos competentes. Já foram procurar até na justiça, mas até o momento nada foi feito. Eles continuam passando por esse incômodo total. A gente vai conversar agora com a dona Lindomar, que é dona de casa, moradora aqui da travessa também, e foi quem procurou a gente. A situação de vocês aqui, então, é crítica. É crítica. É muito difícil para a gente aqui, principalmente quando cai água, né? Quando cai água aqui, o quintal da minha vizinha fica todo alagado. Vou pedir para a senhora vir aqui para o lado, dona Lindomar, que é para o nosso cinegrafista, o Jair, entrar aqui na casa para mostrar para os nossos telespectadores a situação de como fica mais ou menos o quintal da casa de vocês. Vocês já chegaram a procurar as autoridades, os órgãos competentes, mas até agora nada. Já. Meu esposo, ele procurou, ele foi até na justiça. Até antes, ano passado, veio a moça, né? De lá, da justiça, atrás dele. Mas só como não encontrou, eles arquivaram já de novo, né? E já fiz, já vários abaixo assinados aqui para o presidente do bairro e nada foi feito. Quem consegue essa ajuda para você? Não, não. Nós somos esquecidos, essa rua aqui. Pode ver que isso aqui é tudo cheio de mato. Se não for os próprios vizinhos fazer isso aqui, aí fica esquecido mesmo, né? Que nem assim, olha, o inverno nem chegou. Vocês já estão nesse sofrimento? Já, já. Já mesmo. Aqui o muro dela está para cair. O meu vizinho aqui já caiu o muro nesse domingo agora, nessa última chuva que deu. O muro dele já caiu com a força da água. Então a gente estamos querendo que alguma coisa seja feita pela gente. Pelo menos a situação desse bueiro que entope todas as vezes e causa esse transtorno para você e seja resolvida. Exatamente. O bueiro é eternamente entupido, né? Eternamente entupido. Na minha casa aqui é um corrigo lá atrás que é o saneamento de todo mundo, né? Que é do banheiro e tudo. Então, quando chove, a água vem a toda, se aloja toda no meu quintal e dos demais vizinhos aqui. Ok, dona Lidomar, muito obrigada. Então está aí o apelo desses moradores para que alguma providência seja tomada, enquanto não aconteceu nada de muito grave com esses moradores aqui da Travessa dos Diretores. Fica aí o alerta para que as autoridades e os órgãos competentes possam fazer alguma coisa, olhar por eles aqui do bairro Montanhês. Paula Amanda para o Gazeta Alerta.